Tens a beleza A flor de perfume suave Tens um aroma singelo Que passa sem pressa Tens em tuas mãos A palavra de ricas promessas Tens Tens em tuas mãos Uma mina de ricos tesouros Mais preciosos que a prata Mais ricos que o ouro Tens a vitória na morte Tens o segredo da vida E só tu és meu Deus Tens a sublime inocência No olhar da criança E no dia a dia da vida És a esperança De um barco que vai para o mar Mas que espera voltar E que amanhã Novamente o sol brilhará Tens Tens em tuas mãos Uma mina de ricos tesouros Mais preciosos que a prata Mais ricos que o ouro Tens a vitória na morte Tens o segredo da vida E só tu és E só tu és E só tu és Meu Deus Meu Deus Tens o segredo da vida 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 A CIDADE NO BRASIL